Chegou a câmera que grava o pai que estava passeando com a filha desesperado Olha lá, o pai estava passeando com a filha, só que ele ficou desesperado e falou Cadê minha filha? Ela não está no carrinho, ela não está na bicicletinha Aí ele começa a procurar a filha desesperado Quando ele vai ver a menina está no cangote dele, olha lá O homem achou que a criança havia sumido, mas a menina estava, né, no ombro dele Olha lá, quando ele percebe, olha, ele começa a ligar, ele começa a ligar Acho que para a polícia ou para algum parente, olha, de repente ele percebe que a menina está ali em cima Parece eu na escola, eu achava que tinha perdido a borracha, estava na minha mão Procurava em tudo, estava na minha mão Olha lá, esse aí é doido, né? Olha lá, ele começa a ficar desesperado, cadê minha filha? Onde será que ela foi? Olha lá, aí de repente ele começa a ligar para a polícia e de repente a menina está lá no cangote dele, olha lá Cenas como essa só aqui no MN 40 graus nacional, olha lá, olha lá Começa a ligar a menina lá, e a menina com a mão na cabeça dele, falando Pai, você está ligando para quê, hein? Olha lá, olha o desespero abraçando a criança, olha, se ajoelha até agradecendo a Deus, olha isso Carro avança sinal